Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série aqui sobre os fundamentos do Android. Na aula passada nós criamos o nosso primeiro projeto, vimos algumas coisas aqui importantes no Android Studio, como o SDK Manager, e nesta aula nós iremos criar um emulador a partir do zero, para a gente poder construir o nosso aplicativo e testá-lo em um dispositivo aqui, que vai emular um dispositivo físico real. É muito útil aqui para a gente poder testar os nossos aplicativos em diferentes versões do Android. Beleza? Então fique comigo até o final deste vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Deixe um like neste vídeo se você estiver gostando dessa série e compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar em mais pessoas. Beleza? Então aqui no nosso Android Studio já temos o projeto criado, no mesmo ponto em que nós paramos na aula anterior, e o próximo passo agora é a gente dar uma olhadinha aqui no nosso AVD Manager, ou seja, o gerenciador de dispositivos virtuais aqui no Android. Então clicando aqui no AVD Manager, a gente vai ver essa nova janela aqui, aonde tem os dispositivos virtuais aqui, e veja que nós já temos criado um dispositivo na versão 11 do Android, que contém aqui as APIs do Google, aqui a arquitetura x86, o espaço que ele ocupa em disco, e aqui nós temos o nome, que é o nome que ele deu por padrão aqui, que significa que nós estamos criando um dispositivo pixel, API número 30 na arquitetura 86, x86. Aqui a resolução, o número de API. Beleza? Este dispositivo aqui foi criado no momento da instalação do Android Studio, mas eu quero mostrar para vocês como que vocês criam um dispositivo do zero. É muito fácil. Então aqui nós podemos clicar em Create Virtual Device, criar um dispositivo virtual, e agora na nova janela que foi aberta, vocês têm aqui a abinha de categorias, veja que nós podemos criar aplicativos para televisão, para smartwatch, para tablet, para automóvel, então veja que nós temos aqui uma gama de categorias de dispositivos. Vamos focar aqui o nosso desenvolvimento para dispositivos móveis, para smartphones, então selecionando aqui, veja que eu já tenho aqui alguns emuladores aqui pré-configurados, para a gente apenas selecionar e trabalharmos aí com o nosso projeto. O que é importante você saber aqui? Quando você está desenvolvendo um aplicativo profissional, que vai para a loja, para um cliente, você tem que ter em mente algumas questões. Você não vai apenas instalar um tipo de dispositivo com um tamanho de tela, com uma resolução, com uma densidade, e testar seu aplicativo do início ao fim, apenas com esse dispositivo. Você tem que levar em conta, se o dispositivo tem a Play Store, se ele depende da Play Store instalada, do Google Play Services, como que o seu aplicativo se comporta em telas com resoluções menores, com densidades menores, tamanhos de tela menores. Então, você vai ver que você tem uma gama de variedade aqui, de tamanhos de tela, de resolução, de densidades. Então, é bom que você teste seu aplicativo também em telas pequenas. Por exemplo, aqui o Nexus One, nós temos 3.7 de tamanho aqui de polegadas, uma resolução de 480 por 800, uma densidade de HDPI. Temos aqui, subindo um pouquinho, uma densidade de 560 dpi, uma resolução de 1440 por 2880. Então, o interessante é que você crie uma gama, uma variedade de dispositivos emulados aqui, para você testar o seu aplicativo em diferentes configurações, antes de você disponibilizar o seu aplicativo na loja. Nós já temos aqui versões de emuladores dobráveis, então, veja que legal. Esses dispositivos dobráveis são aí novidades, né? Então, a gente já tem aqui a possibilidade de testar o nosso aplicativo nesse tipo de dispositivo. Então, tenha isso em mente quando você for criar aí os seus emuladores. Crie um emulador para cada configuração. Não precisa ser um emulador para cada configuração aqui, mas tente achar aí uma média aí para você testar uma resolução alta, uma resolução média e uma resolução baixa. Combinado? Então, tenha isso em mente na hora de você desenvolver aplicativos Android. Então, aqui para o nosso primeiro exemplo, eu vou pegar, por exemplo, aqui o Pixel 2, uma resolução de 1080x1920. Então, vou selecionar aqui este carinha. Vamos clicar aqui em Next. Agora, na próxima janela, nós vamos selecionar aqui a imagem do sistema. E aqui nós podemos usar qualquer versão da plataforma Android. E aqui vale a mesma regrinha que nós vimos para os dispositivos, para as densidades. Aqui eu também recomendo que você crie uma variedade de versões do Android. Ou seja, você, antes de disponibilizar o seu aplicativo para o público, teste o seu aplicativo na última versão. Por exemplo, aqui a nossa última versão é a de API 30, a versão do Android 11.0. Então, crie uma versão, por exemplo, para o Android 25, para a versão 7.1. Crie um emulador. Vou clicar aqui em Outras imagens, porque a gente tem mais opções. Crie para a versão, para a API 23. Crie para a sua versão mínima, para a sua API mínima. Se você está dando suporte, por exemplo, no nosso caso, para a API 21, com certeza nós temos que testar o nosso aplicativo nessa API para ver se nós não estamos esquecendo de nada, para ver se o nosso aplicativo está funcionando também na versão mínima. Não adianta nada você olhar apenas para a última versão. Seu aplicativo vai ter funcionalidades incríveis, com base nas últimas versões. Mas quando o seu aplicativo ser executado em uma versão inferior, por exemplo, a versão 21 ou até mesmo a 23, o seu aplicativo não funciona. E aí você vai ter um usuário frustrado com a sua aplicação, desinstalando a sua aplicação e ainda falando mal do seu aplicativo e da sua empresa. Então, tome muito cuidado e crie uma variedade de dispositivos com versões diferentes, densidades diferentes e teste bastante o seu aplicativo antes de disponibilizá-lo na loja para o público. Então, voltando aqui, veja que nós já temos aqui instalado a versão de API número 30, Android 11. Vamos pegar uma outra versão aqui só para a gente poder fazer um teste. Vamos pegar aqui a versão de API 29, vou clicar aqui em Download, vou utilizar a arquitetura x86-64 para a gente poder ter uma opção melhor aqui. Então, veja que nós temos que fazer o download dessa imagem primeiro, antes de nós podermos seguir aqui com a instalação do emulador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você não tem a versão do Android instalado, antes de selecioná-la, é clicar no Download e aguardar o processo de download e instalação dessa versão. Então, uma nova janela é aberta, vai demorar um pouquinho dependendo da sua conexão com a internet. Neste caso aqui, essa versão, ela tem 1,2 GB de tamanho, então vamos aguardar aqui ele fazer o download, a instalação e depois nós prosseguimos. Depois que a versão do Android é completamente baixada aqui para a nossa máquina, nós simplesmente clicamos em Finish, vamos voltar para a tela anterior e veja que agora nós temos duas versões disponíveis agora. Então, vamos selecionar a versão de API 29, Android 10 e vamos clicar em Next. Agora aqui nós temos a configuração do nosso dispositivo virtual. Aqui eu posso definir o nome que eu quiser. Eu geralmente deixo o nome aqui que é definido automaticamente pela IDE, porque ele diz que é um Pixel 2, que foi o dispositivo que nós escolhemos. ele coloca aqui API 29. Se você quiser acrescentar aqui que é o Android na versão 10.0, você também pode, mas depois quando você for executar esse aplicativo, ele já vai mostrar para você qual é a versão aqui do Android. Então, eu simplesmente deixo o nome padrão que a IDE fornece aqui para mim. Ok? Ele me dá algumas informações aqui para eu poder verificar e alterar se eu quiser antes de avançar. Aqui é a configuração de inicialização. Se eu quiser que meu emulador sempre inicialize em Landscape, eu posso marcar aqui. Ou se eu quiser que ele sempre inicialize em Portrait, eu deixo aqui. Geralmente, essa é a orientação padrão. Aqui nós temos alguma coisa com relação à performance de emulação. Aqui nos gráficos, ele vai me perguntar se eu quero utilizar hardware ou software. Eu vou deixar aqui automático. Isso daqui é para quem tem placa de vídeo e pode utilizar o hardware para poder acelerar a emulação aqui de um dispositivo. Eu vou deixar em automático para ele poder escolher qual é a melhor com base na minha máquina. E aqui eu posso escolher Show Advanced Settings para a gente poder ver as configurações avançadas. Aqui eu tenho mais informações aqui do meu emulador sobre a câmera frontal que é emulada. A câmera de trás aqui é uma virtual scene. Ele vai criar uma cena padrão para mim, só para a gente poder ter uma noção de como é que é o aplicativo com a câmera ligada. Aqui com relação ao network a gente pode alterar aqui a velocidade. A gente pode escolher aqui para poder testar o nosso aplicativo com uma velocidade de internet muito ruim ou com uma velocidade muito boa. Então a gente pode mudar essas configurações depois. Aqui da mesma forma temos a latência. Podemos mudar a latência também. Aqui de novo ele mostrou para mim os gráficos. E aqui se a gente quer que o nosso emulador seja exibido de forma rápida ou de forma lenta. Aqui ele vai salvar algumas coisinhas aí para poder acelerar a inicialização do nosso emulador. Aqui ele vai perguntar quantas CPUs a gente quer. Então aqui tem dois mas vai depender também da arquitetura do seu computador. Vai depender de quantos processadores você tem de quantos núcleos você tem. Então ele já configura aqui com base na sua máquina também. Aqui a gente pode configurar a memória RAM. Ele também vai configurar de acordo com a memória RAM disponível aí na sua máquina. Aqui nós temos a quantidade de espaço para o internal storage. E aqui nós temos a quantidade de espaço para o SD card. Então você pode escolher os valores aí de acordo com a sua necessidade. Vamos deixar aqui o padrão mas saiba que você consegue configurar tudo isso na hora de criar o seu emulador. Beleza? Então verificado tudo aqui. Analisamos tudo aqui. Vamos clicar em finalizar. Show de bola. Já voltamos para a janela anterior. E agora nós estamos vendo mais um novo emulador criado aqui para a gente. Beleza? Então aqui nós temos como ver todas as informações do emulador que nós criamos. E agora simplesmente nós podemos clicar para executar o emulador aqui neste ícone. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou simplesmente fechar aqui. E agora quando eu quiser testar o meu aplicativo veja que eu posso selecionar aqui em cima qual dispositivo que eu quero testar. E aqui eu já tenho dois dispositivos criados. Então nós podemos selecionar aqui o Pixel 2 API 29 e clicar para executar o nosso aplicativo ele vai abrir um emulador fora aqui do meu Android Studio. Então vamos testar para ver o que vai acontecer se ele realmente vai abrir um emulador fora do Android Studio. E depois nós vamos testar com o emulador integrado ao Android Studio. Beleza? Então vamos executar o nosso aplicativo base aqui que nós criamos na aula passada e vamos ver o que vai acontecer. Então aí o nosso emulador está iniciando do zero. Então veja que ele realmente criou um emulador que é fora do Android Studio. Então ele não está taxado aqui ao Android Studio. Então depois que a gente executar aqui o aplicativo padrão aplicativo inicial a gente vai ver como nós conseguimos executar o nosso emulador aqui taxado à IDE. Vale ressaltar aqui que se você realmente quer desenvolver o aplicativo Android utilizando uma máquina Windows 10 com 8 GB de RAM veja que demorou 7 minutos aqui para ele poder conseguir fazer o build do meu projeto e o meu dispositivo aqui emulado até agora ele não finalizou. Isso é claro que depende muito da primeira vez que eu estou abrindo um emulador aqui neste computador. Então pode demorar mesmo na primeira vez e eu acredito que nas próximas vezes isso daqui vai ser mais rápido, beleza? Mas aí tendo em base um computador Windows 10 com 8 GB de RAM você já vê que demora um pouquinho aqui na primeira vez que vocês estiverem configurando tudo. Então tenha uma paciência e se você tem essa configuração ou uma configuração inferior porque uma hora vai dar certo uma hora vai conseguir e quanto mais poder de processamento você tiver na sua máquina melhor mais rápido vão ser as coisas aqui para você, beleza? Dois mil anos depois Show de bola então depois de um tempo a aplicação instalou aqui então nós temos aqui o nosso primeiro programa Fundamentos Android nós temos a mensagem de texto aqui Hello World então criamos o nosso primeiro projeto e agora nós vamos executar este mesmo aplicativo em um emulador atachado ao Android Studio beleza? Vou fechar esse emulador aqui agora aqui do nosso lado direito na abinha emulador vamos clicar nela e que veja que ele dá uma mensagem se estiver em português vai estar algo mais ou menos assim o emulador do Android está atualmente configurado para rodar como uma aplicação Stand Alone para fazer o emulador abrir nesta janela seleciona a opção para lançar o emulador em uma janela aqui utilizando o Emulator Settings então vamos acessar essa opção aqui faça isso aí também aqui ele já abre na localização exata dentro aqui de Tools e aqui a gente pode marcar essa opção aqui para poder lançar abrir o emulador em uma janela da própria ferramenta então marcando essa opção vamos clicar aqui em OK e agora veja que a mensagem já mudou ele fala que não existe nenhum emulador atualmente rodando então agora se eu clicar no botão para executar a minha aplicação agora não mais eu vou ver aquele emulador de forma Stand Alone eu agora vou ver o emulador aqui dentro da nossa janela então clicando aqui para executar o nosso aplicativo nós vamos ver agora o emulador sendo iniciado aqui neste painel aqui nós já conseguimos ver que ele está conectando ao emulador então está aqui nosso aplicativo também foi executado aqui no emulador está atachado ao Android Studio veja que dependendo do tamanho da sua tela do tamanho da sua resolução não vai ficar muito bom aqui não vai ficar muito legível você pode aí tentar mexer nas configurações de zoom você pode aumentar e diminuir o zoom você pode enquadrar aí você vê qual fica melhor para você qual configuração fica melhor para você eu particularmente gosto muito de utilizar o emulador de forma Stand Alone mesmo porque eu consigo ter uma melhor visualização mas é um novo recurso que tem aqui no Android Studio e se você tiver gostado de utilizá-lo aqui de forma taxada fica à vontade beleza? então é isso terminamos aqui o nosso terceiro vídeo sobre os fundamentos do Android eu espero que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito deixa o seu like ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e eu vejo você em próximo conteúdo um abraço e eu vejo você um abraço